O Samsung Galaxy Tab S6 Lite de 2024 é praticamente o Highlander dos tablets Um dispositivo que foi lançado, relançado e lançado mais uma vez pela Samsung Dessa vez na versão de 2024 E hoje eu quero falar pra vocês o que que dá pra fazer com esse tablet Vale a pena comprar realmente um Galaxy Tab S6 Lite de 2024? É isso que eu quero falar pra vocês no vídeo de hoje E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Galera, como eu comentei hoje, eu quero falar pra vocês o que que dá pra fazer com o tal do Galaxy Tab S6 Lite de 2024 E é importante vocês saberem aqui, antes de eu começar a falar pra Dedell Que existem algumas versões desse tablet atualmente Existe a versão de 2022, a de 2020 e a de 2024 Então, se você for comprar, se você estiver pensando em comprar Dá uma olhada na versão de 2024 Que é a que a gente vai separar pra vocês aqui na descrição Vai ser o link certinho que vai direto pra essa versão Porque é uma versão mais atual, uma versão que tem um processador mais potente Não que seja um processador, nossa, que potente, mas é mais potente do que os anteriores Inclusive, ele tá caindo bastante de preço aí nesses últimos meses, ok? Mas vamos lá pro dispositivo que é o que realmente importa aqui pra vocês Deixa eu tirar um pouco de zoom aqui dessa câmera Que aí vocês vão conseguir ver com mais tranquilidade Eu vou tirar aqui dele o que vem dentro da caixa Já pra mostrar pra vocês Que são duas coisas bem legais Assim como o Galaxy Tab S6 Lite padrão Nós temos aqui dentro da caixa Esta capinha muito da bacana Uma capinha que protege o dispositivo E que também protege a S-Pen Tem o lugar certinho aqui, ó Pra você colocar essa caneta Que também é um destaque e tanto Aqui dessa máquina Então dentro da caixa do Galaxy Tab S6 Lite de 2024 Vem a mesma coisa que vem nos outros Capinha super bacana Vou até colocar aqui nele O complicado é que eu peguei a versão preta Aí não dá pra mostrar tão bem pra vocês Aqui nas câmeras Mas o Dudu vai puxar Puxa pra mim, Dudu Imagem das outras cores de capinha aí Pra galera entender o que que dá pra fazer Com a capinha desse dispositivo Você consegue colocar a S-Pen Assim como eu já falei E você consegue deixar ele em duas posições diferentes Você consegue deixar ele em uma posição intermediária Aqui, né? Meio em pézinho Parecendo um computador E em uma versão um pouco mais deitada Olha só Ela é praticamente um standzinho Fica quase como se fosse um mini notebook, né? E aqui você consegue, por exemplo Colocar ali um teclado via Bluetooth E trabalhar, utilizar tranquilamente, né? Dá pra você colocar o tecladinho via Bluetooth Aqui nesse espaço Fica super bacana Agora vocês já viram o que vem dentro da caixa Vamos conversar sobre o tablet em si É um tablet que tem um acabamento todo em alumínio Um acabamento super bacana Assim, é um tablet, cara Que passa uma sensação realmente De ser um dispositivo premium, tá? Ele não passa a sensação de ser um tablet baratinho Um tablet de mil e tantos reais Aqui na parte de cima nós temos um destaque dele Que é a entrada pra fone de ouvido com fio Então você vai gastar um pouquinho menos aí Pra ter um fone de ouvido Porque se você quiser carregar o tablet E ouvir música Você não consegue, por exemplo No Tab S9 FE Esse aqui, ó Tab S9 FE Que é superior em alguns pontos ao S6 Lite Então o S6 Lite até leva uma pequena vantagem Por ter aqui a entrada de fone Na parte de baixo Nós temos aqui o USB do tipo C Que, óbvio, né? É obrigação das marcas Colocar em todos os dispositivos Uma coisa que nós temos legal aqui, ó É o som da AKG Aqui pra esse dispositivo Um som bem bacana Um som bem envolvente E um som estéreo Que sai dos dois lados do tablet Pra você que gosta de ver filmes, séries Consumir multimídia Esse é um dispositivo, um tablet Que não tem nenhum tipo de biometria Você desbloqueia ele Ou com a face, né? No caso tem ali o desbloqueio facial Ou aqui através do desenho Eu gosto de colocar a face Porque eu acho super rápido E aí a gente já entra aqui, ó No display do dispositivo Que é também um ponto legal Nós temos 10.4 polegadas Na resolução Full HD É o TFT LCD É um display que tem um tamanho legal Pra você consumir multimídias Ou pra você estudar, por exemplo Realmente é uma telinha super bacana Eu vou até procurar pra vocês aqui, ó Um vídeo legal em 4K Pra gente ter uma noção Deixa eu abaixar aqui o volume Esses vídeos aqui geralmente Tem um som super alto Vamos colocar aqui, ó E vamos mudar a resolução do vídeo Vamos colocar aqui, ó Em pelo menos Full HD, né? Que é o que ele Que é o que ele é capaz de reproduzir E aí a gente pode dar aqui, ó Um leve zoom Pra tela ficar num tamanho legal Então é um display Que tem uma reprodução de cores bacana É um display que tem um nível de contrastes bacana também É um display que tem um nível de brilho também bacana Eu tava até com um brilho meio baixo Então pra consumir multimídia Pra ver seus filmes, suas séries Indo pro trabalho Indo pra faculdade É uma tela que vai entregar Uma qualidade bacana Ai, André É melhor do que o Galaxy Tab S9 FE? Ou não sei o quê? Não, pessoal Não é Esse aqui é um tablet custo-benefício É um tablet que hoje Tá descendo ali abaixo dos R$ 1.800 O preço ideal pra ele, na minha opinião Abaixo dos R$ 1.800 Acima disso Já vale mais a pena você investir a sua grana No Galaxy Tab S9 FE Que é um tablet mais completo Enfim Mas não é sobre ele que eu tô falando aqui com vocês Eu tô falando sobre o Tab S6 Lite 2024 Então sim Dá pra você consumir multimídia Em alta resolução Em alta qualidade Aqui nesse display Com o som estéreo Você tem ainda aí Um pacote mais completo ainda E pessoal Eu tô trazendo mais um vídeo Do Galaxy Tab S6 Lite 2024 Por quê? Porque vocês me pedem, tá? A galera tá sempre me pedindo vídeos Desse dispositivo Principalmente pelo fato de ele ser um dispositivo novo Principalmente pelo fato de ele ter um hardware Diferente E eu tô trazendo esse vídeo aqui Pra agradar vocês Pra ajudar vocês Então Tá gostando do vídeo? Tá te ajudando? Tá te dando ali Um pouco mais de estofo Pra você fazer a escolha certa? Desce aqui embaixo Deixa aquele like Pra dar uma moral Porque ajuda demais, meu parceiro E se você gosta de tecnologia Todo santo dia Tem um vídeo de tecnologia Aqui pra você Aqui pra você, meu bom Então desce aqui embaixo Se inscreve Pra não perder os próximos vídeos Beleza? E o principal ponto Que nós tivemos ali Uma melhora significativa Aqui no Galaxy Tab S6 Lite De 2024 Foi no seu hardware Nós temos aqui pra ele Agora Vou até aumentar um pouquinho Pra vocês ouvirem o som Do game aqui, né? Cadê? Aqui? Vamos lá Nós temos aqui pra ele agora Um processador Que era o mesmo presente No Galaxy A34 Meu parceiro Que é o Exynos 1280 Rodando ali A 2.4 GHz Ele tem uma Mali G68 Que seria ali A sua placa gráfica Não sei o que Não sei o que lá Mas todos esses pontos aí Que a galera gosta de saber É um dispositivo Que conta com 64 Ou 128 GB De armazenamento Mas tem a possibilidade De expandir a memória Então vocês falam assim Ah André Mas 64 GB Não é o suficiente Não é o ideal pra mim Beleza Bota ali um cartão De 128 GB De qualidade Não pode ser cartão ruim Que você vai ter Um desempenho E ali Um armazenamento suficiente Pra fazer tudo Que você precisa Eu parei de olhar aqui Vou olhar pro game Pra eu não perder Desses vagabundos Além disso Existem versões Desse tablet aqui Pessoal Com conexão Pra chip, tá? Sinceramente Não acho Que é uma parada Que faz diferença Aqui nesse sentido Mas ele tem Vamos chegar pra dar Um cavalo de pau Meu parceiro Como vocês viram Eu consigo sim Rodar um game No Galaxy Tab S6 Lite 2024 Mas não é A ideia dele Não é o que? A finalidade Do dispositivo É um dispositivo Que a sua concepção É pra um tablet Pra ser utilizado Pra estudos E pra consumir multimídia Mas sim Dá pra você jogar Alguns jogos Casuais Jogos que não são Tão pesados ali Com tranquilidade Aqui nesse dispositivo Talvez O maior pecado Dele É não ter vindo Com 6 GB De memória RAM Porque os 4 GB Talvez pode dar ali Um pouco mais de peso Quando você abrir Mais do que 3 aplicativos Deixar mais de 3 aplicativos Abertos Ao mesmo tempo Então é um tablet Que ele tem um hardware Que é competente É um hardware Que dá pra Realizar a boa parte Das tarefas do dia a dia Mas Ele tem suas limitações De um tablet Custo-benefício De um tablet Que não custa O que custa O Tab S9 FE Mas eu tenho certeza Que vocês estavam Esperando aqui A usabilidade Do Tab S6 Lite De 2024 Com a S Pen E aqui Meu parceiro A gente tem Possibilidades Que realmente Colocam esse tablet Na linha Colocam ele na mira De quem quer Um dispositivo Pra produtividade Pra melhorar Ali as suas capacidades Pra estudar mesmo É uma ferramenta E tanto Uma ferramenta Extremamente completa Vamos começar aqui Pelo básico Que dá pra você fazer Com essa caneta Você consegue Por exemplo Aproximar ela aqui Do dispositivo E quando você Aperta aqui o botão Ela mostra pra gente Um menu suspenso Esse menu suspenso Já te dá Algumas possibilidades Mas Se você tiver Com o seu tablet Bloqueado Por exemplo Se você vier aqui E apertar a caneta Você consegue Anotar Aqui na tela Olha só Escreva aqui Tá vendo Só Eu risquei Eu apertei O botão aqui E ela já me dá A posse Ah Quando eu aperto O botão Ah Tá Faz aparecer A borracha Eu vacilando Aqui Mas você consegue Tomar uma nota Rápida Diretamente aqui Na tela bloqueada Pra quem estuda Isso aqui é Muito bom Mas voltando Aqui pra As outras funções Da SP Vamos voltar aqui Quer ver Aparece aqui Em cima Um menuzinho Suspenso E aí nós temos Aqui a possibilidade De fazer uma seleção Inteligente Da nossa tela Então eu posso fazer Um print aqui De qualquer lugar Do display Ele vai gerar Aqui pra mim Uma imagem Essa imagem Ela pode ser Editada Com diversos Pincéis Diferentes Então por exemplo Se eu clico Nesse primeiro pincel Ele é um pincel De tinteiro Um pincel De tinteiro Diferente Uma lapiseira Lápis Sei lá o que é isso Borracha E aqui Um marcador De texto E aqui eu posso escolher Dentre diversas Cores diferentes Vamos escolher aqui Um redzão Vermelhão Vem aqui Fechei A caneta já está pronta Pra poder Rabiscar E eu acabei não selecionando O vermelho Então eu consigo rabiscar Do jeito que eu quiser Aí você extrapola Essa usabilidade Pra que você achar Que você pode fazer aí Em uma ação colaborativa Um mapa Por exemplo Que você vai mandar Pra um amigo Que está indo pra sua casa Você consegue marcar tudo Certinho Diretamente Aqui na tela Do Galaxy Tab S6 Lite De 2024 Vamos descartar aqui agora E vamos aqui Pra uma outra função legal Que é o pinup O pinup Já falei pra vocês Repito mais uma vez É uma rede social Onde você pode aprender A desenhar Ou ensinar Se você já é Um profissional Do desenho Então Por exemplo Se eu quisesse aprender A desenhar Essa rena Eu já tenho aqui um vídeo E eu clico em Aprender a desenhar E ele vai rodar Esse vídeo aqui pra mim Eu posso deixar na velocidade normal Ou aumentar aqui a velocidade Até outro 8x Vou pausando E vou rabiscando Vou pausando E vou rabiscando Claro que estou fazendo isso aqui Porcamente Mas eu consigo No final Ter um vídeo Ter um desenho De uma rena Meu parceiro Eu consigo chegar ali próximo Do que seria um profissional Ter alguém te ensinando Sem necessariamente Ter alguém te ensinando Sem você ter que seguir Um tutorial do YouTube Ou algo assim Eu acho isso Super bacana Super útil Pra quem está ali Num tempo ocioso Ou será tão ansioso E quer fazer ali um rabisco Ou alguma coisa assim Tá E esses pontos Pessoal Antes de eu continuar Aqui na sequência Da S Pen São pontos Que eu quero destacar Pra vocês Porque eu vejo Muita gente falando Que o Tab S6 Lite Não vale a pena E eu acho que isso é relativo É relativo É relativo ao valor Que você vai encontrar Esse tablet Porque eu sei que tem gente Que não tem 2.500 reais Pra dar num Tab S9 FE Ou acima de 2.000 reais Pra dar num Tab S9 FE E o Tab S6 Lite É uma ferramenta Que pode sim Ser muito útil Na mão da pessoa Certa Na mão da pessoa específica Que quer estudar mesmo Que quer utilizar realmente Como uma ferramenta De trabalho Não uma ferramenta Que você vai botar Redes sociais Instagram Não sei o que Pra você perder tempo Não Essa aqui é uma ferramenta Realmente Pra quem quer estudar Ou até mesmo Pra quem quer Consumir ali Um pouquinho De multimídia E aqui na descrição Eu vou separar pra vocês Links com os menores valores Do Galaxy Tab S6 Lite De 2024 E presta atenção Na hora que você for comprar Se você não for comprar Aqui pelo link Enfim Porque existem várias versões Desse dispositivo São várias versões dele E a versão que eu indico É a de 2024 Eu vou deixar pra vocês Aqui na descrição Loja de confiança Com o menor valor Que a gente encontrar Mas agora eu quero mostrar Pra vocês aqui O must Da S Pen Qual que é a real E pra isso Vou utilizar Um aplicativo Da própria Samsung Um aplicativo Da marca Tá? Que já vem instalado No seu tablet Você não tem Que baixar nada Que é o Samsung Notes Abriu o Samsung Notes Eu já tenho Várias notas Aqui Que foram Sincronizadas Com meus outros dispositivos Da Samsung Meus outros tablets Que eu tenho aqui O Galaxy Book Também Que eu cheguei a usar Algumas vezes O Galaxy Book 3 360 E eu vou abrir aqui pra vocês Uma nota padrão Que a gente tem Utilizado bastante aqui No nosso dia a dia Um PDF aqui Da nossa produção Do nosso dia a dia E você já vem aqui Que ele tá todo rabiscado Né? Isso aqui Eu fiz com a caneta Do Galaxy Tab S6 Lite Vem aqui ó Pega a borracha Apaga o que eu fiz E agora eu vou fazer Pra vocês entenderem Do que que eu tô falando Presta atenção Você vem aqui Com a sua caneta Clica ali em editar Aí aqui em cima Você tem diversos tipos De caneta Tem pincéis Por exemplo Vou clicar aqui No pincel E aqui você já tem Diversos pincéis Vou escolher esse Que já deixa ali A marcação de texto reta E aí eu quero marcar Esse texto até aqui Percebam que vocês Não conseguem ler A imagem ali embaixo As letras né? Soltei Ele deixa tudo bem Aparente Aí eu posso vir aqui E escolher Dentre um monte de cores né? Digamos que eu quero O vermelho aqui Concluir Aí eu quero marcar Daqui pra frente De vermelho Olha só Soltei Ele vai ali Vai trazer a letra Pra frente Isso você pode fazer Com diversas cores ali No seu texto todo Tá? No texto completo ali Você consegue fazer O rabiscar Pra você poder Fazer uma leitura Dinâmica E esse é um ponto Que volta e meia Alguém comenta aqui No meu canal Que passou em concurso Que tá tendo mais produtividade Na faculdade Tá conseguindo Interagir melhor Com os PDFs ali Do professor E eu quero saber De você Que tá vendo Esse vídeo aqui Qual que é a usabilidade Que você vai dar Pro seu Galaxy Tab S6 Lite Você vai usar ele Pra estudar Vai usar pra consumir Multimídia Vai usar dessa forma Aqui que eu acabei De mostrar pra vocês Da leitura dinâmica Ou sei lá Tá fazendo alguma pesquisa Tá? Ali no mestrado Doutorado Enfim Eu quero saber Me conta aqui Nos comentários Qual vai ser A loucura Qual vai ser o estudo Que você vai dar Aqui pro dispositivo Mas beleza né? Leitura dinâmica É um dos pontos O outro ponto é Você poder interagir ali Com o PDF Tá? Digamos que o seu professor Mandou ali Um PDF de anatomia Esse aqui não é Depois eu vou até Usar Nos próximos exemplos A Thais até comentou comigo PDFs de anatomia Talvez um esqueleto Um negócio assim Pra vocês irem captando melhor Mas eu posso escolher aqui A caneta Que é uma caneta tinteiro Tem essa Tem essa outra aqui Que é uma mais desenhada Mas eu vou escolher essa Padrão E aqui eu posso Rabiscar Eu posso interagir De forma mais Direta De forma mais complexa Com o meu texto Eu posso marcar Estruturas específicas Estruturas do texto Estruturas de imagem Tá? E ir tomando nota E ir anotando E ir estudando E ir melhorando O meu fluxo De estudo Através Da S Pen E aí o pessoal fala André Existe algum tablet Que é melhor Que o Tab S6 Lite Pra estudar? Existe Só que é mais caro Melhor que ele No mesmo preço Ou mais barato Não tem Porque a S Pen Realmente Transforma essa máquina Em uma outra Coisa E já vem dentro Da caixa Galera Isso aqui É um ponto Que tem sim Que se destacar Aqui Nesse dispositivo Então pra quem Quer utilizar Pra estudar Pra quem Quer utilizar Realmente Pra um uso Real Um uso De estudos Um uso Sério Um uso Que não é Pra ficar Vendo Instagram Nem nada Disso Vai Dar conta Do recado É um tablet Que conta Aqui com o modo Dex Da própria Samsung Não dá pra você Conectar em monitor Ok? Não dá Mas Dá pra você Ter essa usabilidade Então por exemplo Eu venho aqui E abro Os arquivos Ele já abre Como se fosse Uma janelinha Flutuante E eu consigo Redimensionar Ali os meus arquivos E eu quero abrir Aqui o Chrome Aqui do lado Ah, vou abrir o Chrome Aqui pra subir Um arquivo pro drive Talvez seria A minha usabilidade Padrão Ou por exemplo Eu posso abrir O Samsung Notes Que eu já tava Mexendo ali Eu vou até fazer Diferente aqui Vou colocar Lado a lado Pra vocês entenderem O que que dá pra fazer Com o dispositivo Ai André Mas aí O Tab S6 Lite Vai travar Se você der um uso Muito pesado Pra ele Vai acontecer mesmo Mas pra um uso De dois aplicativos Ao mesmo tempo Ele consegue E sim Te dar Uma usabilidade E tanto Tá Não vai na conversa Da galera Que você tem que comprar O tablet mais caro Você não precisa Desde que A sua usabilidade O seu uso Um caixa Dentro do que o dispositivo Entrega Principalmente O seu orçamento Um caixa Dentro do valor Da máquina Temos aqui 7.040 mAh De bateria Um tablet Que tá com Sistema operacional Mais atual Enfim Uma máquina Que na minha opinião Pode valer muito a pena Pra pessoa certa Se você é a pessoa certa Se você depois Que viu esse vídeo Acha que é um dispositivo Que vale a pena Pra você Dá uma olhadinha Aqui na descrição Cuidado pra não comprar As versões Mais antigas Clique em um desses dois vídeos Pra continuar no canal André Felipe Ou ali na minha carinha Pra se inscrever Por aqui É isso aí Muito obrigado E até a próxima E até a próxima